Música Seis anos depois de vir a toa no caso Meninas de Guaruz em Campos, o norte do estado está sendo julgado. Hoje aconteceu uma nova audiência para apurar o crime. Pelo menos 20 pessoas foram denunciadas ao Ministério Público, acusadas de envolvimento da exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos ver. O segundo dia de audiência de instrução e julgamento aconteceu no fórum Maria Tereza Gusmão em Campos. O crime, que ficou conhecido como Meninas de Guaruz, foi em 2009 e envolve políticos, empresários e policiais. As primeiras audiências só tiveram início agora seis anos depois porque cerca de 17 juízes se consideraram impedidos de julgar o caso. Foi preciso muita cobrança política das esferas federal, estadual e municipal para que a justiça começasse a ser feita. O processo gerou nove recursos ao Tribunal de Justiça do Rio, sendo seis habeas corpus e três mandados de segurança. Cinco pessoas chegaram a ser presas em outubro do ano passado. Entre elas, o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Campos, Nelson Naim, que atualmente responde à liberdade. Depois de ser solta em novembro de 2014, Naim conversou com jornalistas acompanhado da mulher, filhos e advogados. Na ocasião, ele disse não entender por que tinha sido envolvido no caso. Naim, que já foi prefeito de Campos, também é irmão do ex-deputado federal e ex-governador Antônio Garotinho. No total, 20 pessoas foram denunciadas em crimes como sequestro e cárcere privado, formação de quadrilha, tráfico de drogas, prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes, estupro, entre outros. O caso Meninas de Guaruz veio à tona depois da descoberta de exploração sexual de menores que eram mantidas em cárcere privado. Segundo as investigações, cada programa custava entre 80 e 300 reais. O local usado para o crime eram motéis, hotéis e casas noturnas em Guaruz, que funcionavam apenas como fachada para o trabalho de prostituição. Pois é, em seis anos para acontecer o julgamento, vou te contar uma coisa, hein, sem a justiça brasileira, infelizmente, não é bem demorada, bem demorada. Música Música Música